Fala galera, aqui quem? Fala vagabros, meus amigos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E é o seguinte, gurizada, no vídeo de ontem eu falei sobre a skin secreta dessa temporada 6, né? Que é a skin do Ain, que é esse robôzão aí E bom, eu falei também no vídeo de ontem que eu vou fazer um vídeo mostrando muitas teorias que eu achei bem interessantes, né? A respeito dessa skin, com também o tema da próxima temporada, quem sabe? E esse vídeo vai sair daqui a alguns dias, porque eu quero juntar algumas teorias bem legais, né? Para fazer um vídeo bem bacana Mas é o seguinte, mano, já está rolando muitos boatos aí pela comunidade do Fortnite Que em breve teremos temas, digamos que de neve, né? Áreas de neve aí no mapa do Fortnite Battle Royale Não é só porque estamos chegando perto do Natal, né? No mês de Dezembro Mas também porque a skin secreta, né? A skin do Ain, que chegou nessa última semana Apresenta algumas, digamos que, semelhanças com essa parada de neve e de gelo Olhem só o desenho dessa skin, mano Vocês podem ver que alguns detalhes dela está coberto aí com gelo e neve, vou dizer assim Se vocês olharem bem, os pés aí do robô estão congelados E também algumas partes das mãos aí, né? Muita gente está falando que em breve, né? Digamos que esse robô veio do futuro e tudo mais E que o mapa estará cheio de neve Essa teoria é possível sim Já que se vocês notarem bem, está bem nítido que os pés dele, né? Ali, enfim, as mãos também estão congelados Pode ser que foi proposital de Epic Games terem colocado, tipo, essa parte bem nítida Pro pessoal realmente notar, né? E já ter uma noção de que pode chegar coisas de neve no mapa Na minha opinião, essa teoria faz sentido sim Mas se basear somente no robô Eu acho que não dá pra tirar uma conclusão do futuro do jogo Dizer que é quase certo, né? Que teremos aí neve e coisas relacionadas com gelo aí em breve no jogo Mas tem uma parada bem interessante aí no mapa Que eu gostei muito e eu queria provar se era verdade mesmo, né? Eu vi correndo aí na comunidade do jogo ontem Que era lá no portal, naquela fenda, né? Que fica lá no bosque lamorioso Naquela área subterrânea Lá embaixo, pra quem não sabe, no bosque lamorioso tem uma fenda, tá? Somente uma fenda E olhando ela no modo replay Com a qualidade no máximo Vocês podem ver que tem alguns detalhes bem, bem interessantes E realmente, pra mim, são realmente um pouco significativos Olhem só Dá pra ver que Deu um pouco de detalhe de neve aí Não sei se é só impressão minha Mas dá pra ver um pouco de neve e tudo mais Mas o que mais me chamou atenção É que ali tem duas montanhas, tá? Olhem só Tem essa montanha aí E tem a outra montanha na esquerda É claro que tudo isso pode ser apenas Erro de textura, né? Da fenda Não quer dizer nada Mas eu achei bem interessante Além disso, manos Tem também o desenho que parece de uma rua Ali na fenda Olhem só Não dá pra ver uma rua ali na direita? Pra mim dá pra ver nitidamente Ou a rua ou um rio, né? Quem sabe E olhem só, manos Eu fui procurar no mapa Alguma parte que se parece, né? Com, digamos, que essa imagem da fenda Que mostra duas montanhas E essa rua aí E eu encontrei ali perto daquele campo de futebol coberto, né? Tem aquela montanha super alta Que tem algumas árvores no topo Ela é bem parecida com aquela montanha que está na fenda Além disso, tem uma montanha na esquerda Que também se parece com a outra montanha da fenda E também tem a rua, né? Na direita Que também se parece com a rua que está na fenda Como eu disse Pode ser apenas erro de textura E não signifique nada Mas, na minha opinião Isso é muito sinistro, tá ligado? É muito... Muita coincidência, mano Sei lá, tipo Essas duas montanhas Serem quase iguais As montanhas que estão na fenda E também o desenho da rua, né? É quase idêntico ao que tem ali na fenda Talvez pode significar alguma coisa Mas talvez não signifique nada também Deixe aí sua opinião Se você acredita Que isso aí da fenda Significa alguma coisa E também sua teoria a respeito do robô Será mesmo que ele veio do futuro, né? Do mapa cheio de neve Chegou ao jogo agora, né? No tempo atual, digamos assim Que é o passado dele Coberto de neve ou algo assim Eu acho que se basear somente Nessa parada do robô Acho que não dá pra criar muita expectativa De que teremos aí Um futuro do mapa, né? Com gelo e neve Porém, essa parada do portal Me deixou muito, muito intrigado, mano E a mais sinistra também Eu achei mais interessante Então, unindo talvez As duas teorias, né? Do robô E essa aqui do portal Podemos sim tirar uma conclusão De que em breve Teremos um mapa Cheio de neve E de gelo, né? E também, né? Por causa do Natal Ele chega mês que vem E é bem, bem possível Que na temporada 7 Vários locais do mapa Estejam cobertos de neve Mas, né? Falando das teorias Relacionando o robô Com a sétima temporada Não somente com essa parada De neve E de Natal Digamos assim Eu vou fazer um próximo vídeo Ok? E bom, gurizada Agora falando de outro assunto Falando sobre O segredo dos sprays Pra quem não sabe, mano Os sprays Revelam muita coisa Que pode vir no futuro do jogo É sério Muita coisa mesmo Olhem só Voltando ao passe de batalha Da temporada 5, né? O passe de batalha Da última temporada Os sprays Revelaram muitos itens Que chegaram ao longo Da quinta temporada Começando com o primeiro spray Da última temporada Da categoria 2 Do passe de batalha Olhem só esse spray Mostra um castelo Ali, né? Um castelo O que você pensa? Bom, é um spray que mostra um castelo Só isso, né? É, você pensa só isso Mas depois de um tempo O que apareceu no mapa? Isso mesmo O castelo, né? O castelo lá perto De colinas assombradas O spray da categoria 6 Também do passe de batalha Da temporada 5 Mostrava um sushi O que você pensa? Nada, né? Mas depois de um tempo Apareceu no jogo A skin do mestre De sushi Obviamente o spray Fez uma ótima referência Mas é claro Que nem todos os sprays Fazem referência A algum novo item Ou algum novo local No mapa No futuro Como por exemplo O spray da temporada passada Da categoria 26 O Pixels Royale Que mostra apenas O Raptor ali Não mostra nada Que chegue no futuro Do jogo Mas alguns deles Mostram muita coisa Também tem o spray Do Lucha GG Que é da categoria 29 Que mostrava um lutador E logo depois Chegou a skin de lutador A do Durr Que é da categoria 40 Mostrava o hamburgão Do Bosque Gorduroso E logo depois Chegou a skin Do hamburgão Além disso Também tem Aquelas a Delta De Tubarão Lendária Ela apareceu Um pouco antes No passe de batalha Na categoria 62 Também Mas bom Vários sprays Mostram coisas Que podem chegar No futuro do jogo E nessa temporada O que me chamou Muita atenção É que olha só Olhando os sprays Dessa temporada Começando aqui Com o spray da categoria 2 Que mostra Uma teia de aranha E o que chegou Nessa temporada Skins de aranha E pra quem não lembra Eu falei no começo Dessa temporada Que eu estava postando Muito que chegariam Skins de aranha No jogo E realmente chegou O spray da categoria 6 Mostra a calamidade Ok Outros sprays Mostram coisas Que podem chegar No jogo No futuro Como esse spray aí Também tem o do caldeirão Também tem esse aí Que mostra os olhos Do corvo Digamos assim Outros sprays Mostram skins Que já tem aí no jogo Como por exemplo A do DJ Liyama E tudo mais Mas também tem O spray da categoria 80 Que o nome do spray É Oni Olhem só o spray ali Talvez você não tenha Ligado nada A respeito do jogo Com esse spray Mas se você não lembra Manos Algumas semanas atrás Foi encontrado Dentro dos arquivos do jogo Novas skins E uma dessas skins Se chama Shugan Shugan Sei lá Que é essa skin aí Uma skin lendária Que ainda não chegou no jogo E está para chegar A qualquer momento E manos Obviamente né Que o spray Faz referência a essa skin Ou seja Muitos sprays mesmo Fazem referência A coisas futuras Do mapa Ou do jogo Itens Skins Novo local Tudo que é coisa Então é O spray realmente É uma parada Que o pessoal Tem que ficar de olho É claro que na próxima temporada Temporada 7 A primeira coisa Que eu vou olhar Para saber algum futuro Easter egg No jogo São os sprays Porque eles revelam Muita coisa Esse spray Tipo Da skin do Shugan Que é o Sprioni Ele chegou tipo No começo da temporada Obviamente né Veio com o passe de batalha E a skin do Shugan Foi encontrada Há somente algumas semanas atrás Nos arquivos do jogo Então a Epic Games Está muito à frente de nós Tá ligado Eles pensam Numas coisas tipo Muito tempo antes Provavelmente eles pensaram No evento ali Do cubo Da borboleta Até mesmo antes aí Do início né Da sexta temporada Então eu acho que a galera Tem que ficar de olho Em tudo que é item Que é adicionado no jogo Porque a Epic Games né Como eu falei agora há pouco Eles já pensam em novos itens locais Muito tempo antes Então é bem provável Que na próxima temporada né Alguns sprays Não só sprays né Como também emoticons E ícones de estandarte Façam referência né A algum item Que pode chegar no futuro Do jogo Por isso eu acho bem legal A comunidade se unir Na real a comunidade É bem unida no Fortnite Eles se unem Fazendo teorias Descobrindo easter eggs Além disso né A Epic Games também gosta De colocar referências Não somente em itens do jogo Como também em trailers Como eu disse Alguns vídeos atrás O trailer do passe de batalha Dessa temporada 6 Revelou uma dança Que até então Era desconhecida né E logo depois Algumas semanas Essa dança Foi adicionada ao jogo Ou também o trailer Das skins de futebol Americano Recentemente né Uma skin Se eu não me engano Um personagem lá No fundo né Do vídeo Está fazendo uma dança Que é desconhecida Vou dizer assim E é bem provável Que essa dança Seja lançada Muito muito em breve No Fortnite Battle Royale Para falar a verdade Eu gosto muito Dessa interação Vou dizer assim Que a Epic Games faz Com os jogadores Colocando easter eggs Referências né Até mesmo Os eventos ao vivo né Que eu acho sensacional né Para deixar o jogo Uma comunidade Mais ativa no game Então eu estarei mostrando Para vocês agora Todos os sprays aí Dessa temporada Do passe de batalha Dessa temporada Claro que alguns deles Fazem referência A itens que já estão no jogo Tá Mas tem vários Que ainda Não foram Digamos que Descobertos Vou dizer assim Pode ser que em breve Uma skin seja baseada No spray do Caldeirão né Vai saber Ou algo do tipo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo mano Se você gostou Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando muito Comente embaixo Sua opinião a respeito Dessas paradas Que eu falei aqui No vídeo de hoje né Dos sprays Do segredo Dos sprays Melhor dizendo E mande esse vídeo Para seu amigo Para ele comentar A teoria dele A respeito Do robôzão né A skin secreta Dessa temporada E também sobre Essa parada do portal né Que eu mostrei ali Que estão tudo relacionados Com paradas de neve Será mesmo que em breve Teremos neve no mapa Ou também mande esse vídeo Para o seu amigo Que adora ficar sabendo De mistérios E easter eggs Dentro do jogo Para ele dar uma olhada Nos sprays Dessa temporada Já que os sprays Revelam muita coisa Vai saber Se um amigo seu É craque Bem criativo Acaba descobrindo Um novo item Digamos que Inspirado num spray Enfim galera É isso aqui Le abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E eu fui E eu fui